Diz-te Deus Estava a deserta e até o ar Fingiu que não deu por nada O ar estava a deserta e até o ar descarta Fingiu que não deu por nada Sorriu-me na despedida Como quem sabe que a vida é novo que bateu Nunca mais nos encontramos E nunca mais perguntamos Um pelo outro a ninguém Nunca mais nos encontramos E nunca mais perguntamos Um pelo outro a ninguém Glória por saudade Contará toda a verdade Que não fos capazes Por saudade ou por memória Eu só sei contar a história Na falta que tu me fazes Por saudade ou por memória Eu só sei contar a história Na falta que tu me fazes Por saudade ou por memória Eu só sei contar a história Na falta que tu me fazes Por saudade ou por memória Eu só sei contar a história Na falta que tu me fazes